Discutir o aborto ainda é tabu, entretanto, quando provocada, a justiça não pode deixar de se pronunciar. Em um julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal deu sua palavra sobre o assunto. Confira. Um julgamento polêmico que envolveu questões legais, éticas, religiosas, de saúde e direito. Após quase oito anos de discussão, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é mais considerado crime a interrupção de gravidez de fetos anencefalos. A anomalia consiste em um defeito no fechamento do tubo neural, como explica este especialista. A anencefalia é, etimologicamente, a origem da palavra ausência do cérebro. E faz parte de um conjunto de malformações do sistema nervoso central, em que o tubo neural não se fecha adequadamente nas primeiras semanas de formação do feto. O cérebro pode faltar, nesse caso, a anencefalia, mas a medula espinhal pode se fechar mal também. Em casos de anencefalia, 70% dos casos já vão evoluir para um aborto espontâneo. Só 30% dos casos podem evoluir a gestação e chegar a uma gestação a termo. As chances de sobrevivência de uma criança portadora dessa anomalia são realmente pequenas. Bebês portadores de anencefalia não sobreviverão. O óbito pode ocorrer já na sala de parto, esses bebês podem já nascer mortos, morrer nos primeiros minutos, horas de vida e, eventualmente, uns poucos dias. Até hoje, todas as decisões relacionadas sobre o assunto ficavam sob responsabilidade do Poder Judiciário. Juízes decidiam pela continuação ou não de gestações desse tipo. Com o julgamento, o tema foi uniformizado e evitará decisões diversas e subjetivas no país. O que eu acho muito importante de salientar é que essa lei está dando uma escolha para a mulher de fazer o aborto. Não é uma obrigação da mulher fazer o aborto, não é obrigação, é uma opção, é uma escolha da mulher. A decisão do STF gerou uma grande discussão em diversos segmentos da sociedade, tanto na área médica como no direito e em grupos religiosos distintos, a quem defenda e a quem seja contra a liberação. Mas a preocupação a partir de agora deve ser com o diagnóstico, a fim de evitar erros. O Conselho Federal de Medicina criou uma comissão especial para definir os critérios para um diagnóstico correto e seguro. Apesar de toda a repercussão sobre o assunto, é importante salientar que a encefalia pode ser evitada. Muito importante nessa compreensão do problema é que ela pode ser prevenida. Nós sabemos que populações que fazem uso de ácido fólico antes de iniciar a gravidez, quer dizer, na programação da gravidez, quando a mulher deseja engravidar meses antes da concepção, ela deve ingerir quantidades adequadas de ácido fólico no sentido de prevenir. Até o ano de 2005, os juízes e tribunais de justiça formalizaram cerca de 3 mil autorizações para a interrupção gestacional em razão da incompatibilidade do feto com a vida extrauterina. O Brasil é o quarto país no mundo em casos de fetos anencefalos. A incidência é de aproximadamente 1 a cada 1.000 nascimentos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Doutor Alexandre, diante dessa interpretação do Supremo, uma mulher que descubra que o feto que ela está gerando está com um problema, ela já pode pedir direto ao médico que realize essa interrupção de gravidez ou ainda é necessário algum tipo de autorização judicial? Como dito, Júlio Berner, na reportagem que acabamos de assistir, agora é uma questão de diagnóstico médico. Em regra, o Supremo não disse à sociedade, olha, se não tiver cérebro, aborte. Não, ele disse assim, a mulher pode optar por seguir na gestação até o seu termo ou retirar aquele feto com a deficiência de falta de cérebro ou de cérebro mal formado, como disse o médico na reportagem. E quem vai decidir isso? Quem vai dizer se há defeito genético de formação? É o médico e não mais o judiciário. Na sua opinião, essa decisão pode abrir um precedente para que outras motivações para a interrupção de gravidez sejam autorizadas? Penso que não. Essa decisão é direta, direcionada a esse defeito de formação do feto. A anencefalia é um defeito de formação do feto. Nesse caso, o Supremo disse, não é crime interromper a gravidez. Mas, em outros casos, nós vamos ter que discutir tudo de novo. Exceto naqueles casos já autorizados na lei penal. Ok. Nossa produção entrou em contato com o Ministério da Saúde e verificou que os serviços que já são habilitados para realizar os casos de aborto previstos em lei também vão realizar interrupção de gestações de fetos anencefalos. No momento, o órgão está elaborando um protocolo com orientações que irá atender às particularidades do caso. Já na saúde suplementar, a interrupção de gravidez amparada por lei já está prevista no rol de procedimentos. Dr. Alexandre, uma última pergunta. O que é necessário para que essas situações de saúde não desaguem no judiciário? Bom, verificando a necessidade de que esses, seja a saúde pública, seja a privada, cumpra a sua função. A saúde pública observe a norma constitucional, as normas infraconstitucionais e prestem realmente com qualidade o atendimento ao cidadão. E a saúde privada observe o seu contrato, não descumpra o seu contrato e observe também aquilo que foi combinado com o consumidor. Obrigado. Obrigado.